Jigri! Jigri! Jigri vai vencer! Sempre ser a visão Para o Tigre que chegou Para ser campeão A sua garra no eitando Vai gigante no campo E a torcida do adversário tem ele Jigri vai vencer! É chutebol, é São Bernardo chegou Uma alegria quando grita se gol Um futebol de ataque, um forte do ABC É São Bernardo, é vencer ou vencer É show de bola, é São Bernardo, chegou Uma alegria quando grita, chegou Um futebol de ataque, um forte do ABC É São Bernardo, é vencer ou vencer Tigre, tigre, tigre vai vencer Nasceu pra jogar e crescer Enfrentar o adversário sem nada temer Atravessando fronteira, superando uma reira Sua meta é vencer ou vencer A conquista sempre será visão Para o tigre que chegou, para ser campeão A sua cara, no entanto, faz gigante no campo E a torcida, o adversário temer